O Dia de Campo Socio-Assistencial Regional reuniu cerca de 600 pessoas na região do Alto Uruguai. O evento foi promovido pela E-Mater Ascar com apoio da Prefeitura Municipal de Estação e diversas parcerias. Participaram produtores, autoridades e lideranças da região. As diversas formas de fomentar o turismo rural e agregar renda às famílias e propriedades e também para os municípios foram tratadas. A programação foi marcada por palestras com reflexão e fé, interação e relatos de experiência na área de turismo rural. A assistência social, integrante da Coordenação Estadual dos Programas Socio-Assistenciais da E-Matera RS Ascar, Isolete Baca, destacou a importância do evento como um dia para agregar conhecimento e celebrar as conquistas sociais, pontuando ainda a execução de projetos sociais pela instituição. Conexão do eu com a natureza, psicultura na segurança alimentar e prevenção ao câncer do outubro rosa e novembro azul foram temas das estações. Em um dos espaços, o produtor Cleito Santin expôs a experiência com eventos promovidos pela família na área de pesca esportiva. No mesmo espaço, a extensionista da E-Matera RS Ascar, Marilei Batiste, chamou a atenção para a importância nutricional do peixe e as diversas formas de prepará-lo. Em outra extração, a dermatologista Ariane Assone destacou diversos cuidados preventivos para evitar o câncer de pele e os principais fatores de risco para a doença. Na mesma estação, a enfermeira Lia Mara Bernardon Morilos orientou sobre a importância da realização dos exames preventivos para evitar câncer ou ênfase ao câncer de mama. Na estação Conexão do eu com a natureza, a psicóloga Adriane Delavio dos Santos fez dinâmica com os participantes, alterando momentos de relaxamento e atividades de interação e terapia holística. O público também visitou as diversas tendas com a exposição de produtos da agricultura familiar e artesanatos.